Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Nesta semana a gente vai falar muito sobre respiração. Qual a melhor forma de se exercitar pensando ali na respiração? Respiro pelo nariz, pela boca. Recentemente a tenista número um do mundo, Iga Izviatec, ela apareceu com a boca tapada, com uma espécie de esparadrapo. E aí causou um frisson, né? Por que ela tá treinando assim? Pra que que serve? É melhor respirar pelo nariz, pela boca. Pelo nariz é mais fácil, é mais fluido pela boca. A gente acaba necessitando de mais energia do que precisa. Como é que funciona o nosso aparelho respiratório? As vias superiores, inferiores? Como é que o nariz ajuda o pulmão? E quem vai nos ajudar a entender tudo isso a semana inteirinha, porque é um mini especial, é o doutor Bruno Pina, otorrinolaringologista. Não só médico, mas triatleta, corredor. Doutor Bruno, prazer enorme tê-lo aqui comigo nesta semana. Já começando, explica pra gente a diferença entre a respiração nasal e a oral. Oi, Renata. Tudo bem? Então, a principal função do nariz é levar o ar do meio ambiente pro pulmão. Fazer com que esse ar chegue em condições apropriadas. O que que são condições apropriadas, né? É filtrado, aquecido, umidificado. E isso é feito pelos nossos pelos, eles limpam o nariz, né? Nossa, toda a cavidade nasal mantém o ar umidificado. Ele chega com o ar bem umidificado no pulmão e aquecido. A respiração pela boca não faz isso, né? O ar, ele tem mais volume, a respiração pela boca, mas ela não faz isso. Então, é uma respiração muito mais cansativa. Gasta-se muito mais energia quando a gente respira pela boca. Se eu ficar aqui sentado a tarde inteira, né? O dia inteiro respirando pela boca, eu vou começar a ficar mais ofegante. Eu vou me sentir mais cansado. Então, é uma respiração que gasta-se muito mais energia. Então, não é uma respiração tão fisiológica, né? Apesar de vir mais volume. Quando a gente leva isso para a atividade física, fica muito mais evidente, né? Apesar da gente fazer a atividade física, a gente ainda... Grande parte da respiração pode ser pela boca. Mas ainda 20%, mesmo em atividades físicas com altas frequências cardíacas, pelo menos ainda 20% ainda continua pelo nariz, que é suficiente para manter essas propriedades que a gente comentou. Se você respirar só pela boca na atividade física, isso vai te cansar muito mais. Eventualmente, a frequência cardíaca vai subir um pouco mais, né? O oxigênio vai ser mais baixo. Lógico, o importante é fazer atividade física, né? Mas, às vezes, a gente vê na academia que se usa ar-condicionado, né? É um ar mais seco, o ar-condicionado. Então, às vezes, até cansa um pouco mais, né? Por causa disso. E a longo prazo, com aquele ar-condicionado, com aquele ar seco, o nariz tem que trabalhar, tendo que umidificar o ar, às vezes, até pode desenvolver alguma condição, algum tipo de rinite. Doutor Bruno Pina, otorrinolaringologista, triatleta, corredor. Amanhã ele volta para nos explicar como é que o nariz, a saúde do nariz pode ajudar a economizar ali o pulmão, né? Fazer ele trabalhar mais direitinho. Como é que um ajuda o outro? Até amanhã. E aí E aí E aí